Música Juizado Especial Itinerante UGEI encerra o primeiro semestre de 2015 com atendimentos em dois municípios bem distantes da capital. Na semana que vem os serviços do Juizado chegam em Juruena e do dia 29 de junho a 3 de julho vai ser a vez dos moradores de Castanheira. Esse é o ônibus do Juizado Especial Itinerante. É nele que a equipe percorre várias localidades do estado garantindo atendimento da justiça a quem precisa. Só neste ano ele já esteve em seis locais e vai finalizar o semestre em Juruena que fica a 880 quilômetros de Cuiabá e Castanheira a 780 quilômetros da capital. Nós estaremos com o ônibus lá com toda a nossa equipe formada por conciliadores, mediadores, motorista, oficial de justiça e as pessoas que tiveram interesse poderão se deslocar até o ônibus onde serão atendidas caso seja da competência do GEI. Nós também temos uma parceria com as centrais de mediação, o núcleo de conciliação, onde aquelas ações de alimentos, de guarda, ou seja, tudo aquilo que estiver envolvendo um acordo ali, nós podemos tomar a termo esse acordo e depois nós encaminhamos, como nós não temos competência para homologar esse acordo, a gente encaminha para o magistrado que é responsável por esses núcleos de mediação e esse magistrado irá então homologar esse acordo. Com a viagem para Juruena e Castanheira, a programação do primeiro semestre do Juizado Especial Itinerante encerra, mas não para por aí. Para o segundo semestre deste ano, o GEI ainda vai percorrer outros municípios e distritos de Mato Grosso. Já estamos agendados para ir para o polo de São Félix do Araguaia, onde iremos atender o município de Serra Dourada, Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia. Também iremos fazer o polo de Diamantino, iremos também fazer Nova Lacerda, a região de Cáceres. E então o GEI procura ir onde está a população, onde está o problema para a gente tentar resolver. E procuramos também atender os quatro cantos do nosso estado. E ainda tem mais novidade do Juizado Especial Itinerante para 2015. Foi a aquisição de um novo ônibus para o Juizado Especial Itinerante. O doutor Edson Reis está à frente dessa aquisição. Ele recentemente viajou para o estado de São Paulo, onde pôde ter um contato direto com o ônibus, sugeriu algumas adaptações e esse ônibus está na empresa fazendo os nossos últimos ajustes, como a mobília e também a instalação de máquinas para poder atender a população. De acordo com o juiz, o objetivo do GEI é atender o maior número de pessoas. Basta ela ir com toda a documentação pessoal dela, bem como os documentos atinentes à causa, e procurar para aquelas ações de divórcio consensual, de guarda, alimentos, visitas, também as pessoas podem estar procurando o ônibus do Juizado Especial Itinerante, munido de todos os seus documentos pessoais, da criança também, que nós também faremos o atendimento. Legenda Adriana Zanotto